Ó, gente, vou fazer um passeio, um barco desse daí, só que daqui a pouco, 10 horas, que é o passeio um pouquinho mais longo, sabe? Então nós vamos esperar que saia esse e já chegue o outro. Gente, vamos embarcar então aqui no Camar... Camar... Rakan... Opa! Obrigada. Qual o lado que tá mais sombra? Nenhum, né? Sempre muda, né? Muda, né? Tá. Ó, tá ótimo. Então, gente, ele falou que sempre muda, vamos sentar aqui no lado da sombra aqui, né? Ui, ai, ai. Ó, então já estou aqui no barco do Camar... Saran? Não, como é que é o mesmo nome? Camaracã? Ah, essas musiquinhas nordestinas, tudo de bom, né? O pessoal ali é de Santa Catarina, ó. Estão passeando aqui. Ai, gente, ó, se felicidade tem nome, chama viagem, né? Gente, a ponte é tão baixinha, dá a impressão até que não vai passar a barca aqui, ó. A barca, ela é altinha aqui, ó. Dá a impressão que não passa. Diz que a tradição é bater palma, fazer um pedido em todas as pontes e bater palma aqui pra ser atendida. Olha, as garças estão vivas, parecia até estátuas. Que bonitinhas. Que bonitinhas. Pela cidade das águas, é recebe incrível. Ó, oi. Minha cidade das águas, é recebe incrível. Primeiro pedido. A Cúpula Trateada é o Palácio da Justiça de Pernambuco. O prédio, que foi inaugurado em 1930, tem no alto da fachada principal duas estátias que representam a lei e a justiça. Cada uma delas tem 4 metros e meio de altura. Foram feitas pelo escultor pernambucano Bibiano Silva. Todos os prédios que vemos do lado esquerdo já estão na ilha da Boa Vista, que é a maior das ilhas aqui do centro, com vários bairros residenciais. Crianças naquela época brincavam nos jardins do Parácio. Então é por isso que desde 1859 o prédio é conhecido como o Palácio do Campo das Princesas. À nossa frente temos mais dois prédios do século XIX. O vermelho e branco é o ginásio pernambucano, a mais antiga instituição de ensino público ainda em funcionamento no Brasil. Estudaram no ginásio, entre outros, Arianos Fasfuna, Clarice Lispector e o ex-presidente Epitácio Pessoa. Ao lado dele, o prédio azul com a púpula dourada, está para o prédio da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Inaugurado em 1875 e também conhecido como o Palácio Joaquim Nabuco, em homenagem ao grande abolicionista pernambucano. E essa escultura em metal, que representa um caranguejo gigante, foi patrocinada por uma ONG para manguezais, que assim homenageou não apenas os mangues, mas também Chico Sainz, o músico pernambucano que inovou com o movimento do Mangue Beach, e Josué de Castro, diplomata brasileiro que foi embaixador do Brasil na ONG, que é autor de vários livros, entre eles, Homens e Caranguejos, e Geografia da Fome, que foi traduzido para 25 idiomas. E em frente, a Assembleia, naquele banco que tem um arco em concreto em cima, que governou a província de Pernambuco em meados do século XIX, foi durante o seu governo que foram construídos o Teatro de Santa Isabel, o Palácio do Canto das Princesas, e a antiga Casa de Detenção, que é a atual Casa da Cultura de Pernambuco. E as imagens de ao vivo do maior bloco carnaval de todo o mundo, são transmitidas para mais de 70 países, e dizem que foi feita de trilha de estrada de ferro cortada, e considerada a ponte mais bonita do recente. Mas é justamente a ponte mais baixa, a luz, às vezes com a área alta, a gente não consegue fazer o passeio para a casa forte, a área de lua cheia, a lua nova, o espaço não vai ser. Aí é baixar nos todos, porque senão não passa nessa pontinha aqui, que é a mais baixa que tem. Baixa a cabeça, porra. A sexta ponte é a hora de fazer o sexto pedido. O Oriente é o sexto pedido. O Arqueza do Canto das Princesas, e dizem que o direonha, o tempo é muito bom, mas é muito bom, o tempo é muito bom, mas é muito bom, o tempo é muito bom, é muito bom e o tempo é tão bom, Hoje quando coincide muita chuva com maré alta de lua nova ou lua cheia, aí a correnteza do rio aumentando, os barracos mais para o centro do rio são derrubados pela força das águas. Então estamos na ponte 6 de março, também conhecida como ponte velha, é a sétima ponte, é a hora de fazer o sétimo pedido, e nova em seguida aí, quando temos o ponte velhinho. Olha gente, estou aqui com o Antônio e o Cássio, eles são aqui de Recife, então mandando aqui um abraço para vocês aí, seguidores que acabaram de se inscrever também no canal, querem mandar um oizinho, falar alguma coisa? Oi pessoal, um abraço, se inscrever no canal, é de ver a qualidade, são queridos, já me deram dica de um monte de coisa para fazer, aqui eu falei para eles se inscreverem, deixar o like e acompanhar a gente no canal aí. Não pessoal, vem fazer também um passeio aqui com a gente, vocês serão bem-vindos. Obrigado, viu gente? Bom gente, então o nosso passeio de hoje foi esse aqui no bar, porque nós fizemos as 15 pontos aqui, espero que vocês tenham gostado aí de passear comigo, se gostaram não esquece de deixar um like aqui, se inscrever no canal, eu deixo então aqui um grande abraço para o Antônio e para o Cássio, então que foram os dois meninos simpáticos aqui que deixaram bastante dicas para a gente aqui e um abração para todos aí que estão acompanhando o canal e até o próximo vídeo. Tchau, gente!